Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Prefácio. A busca do prazer. O que é sexo? Corresponde ao ato físico em si, ou seja, as preliminares, a penetração e o orgasmo. E o que é a sexualidade? Esta compreende a todas as maneiras de expressão do sexo e variações, de mitos, tabus e conceitos sexuais. A sexualidade varia de cada país, cada cidade, cada família e passa a ser uma característica pessoal, ou seja, cada um de nós expressa sua própria sexualidade de uma forma única. A nossa primeira preocupação para ter uma resposta sexual mais intensa e prazerosa é a identificação da nossa sexualidade e a melhor forma de expressá-la ao parceiro sexual. Conhecer cada centímetro do próprio corpo, o que ocorre quando tocado ou quando acariciado, é a condição primeira deste conhecimento e essencial para ser um bom parceiro sexual. No relacionamento sexual, a preocupação dos parceiros com o prazer do outro é grande. Dar e receber passam a ser dois lados de uma mesma moeda. Nada deve provocar vergonha ou mal-estar. Estão presentes os sentimentos de aceitação e de cumplicidade que fortalecem a experiência sexual. O antes e o depois são momentos de envolvimento e produzem a sensação confortante de proximidade e de aconchego. Os beijos são naturais, valorizados e fundamentais. Beijar a pessoa amada produz as mais profundas sensações. Ele traz paz de espírito, satisfação emocional e alegria. O ser humano geralmente dá ao ato sexual outra dimensão além da procriação. Procura torná-lo uma demonstração de amor e afeto pelo parceiro, às vezes transformando-o numa verdadeira cerimônia de adoração, onde o ato sexual pode se prolongar por horas, sem a pressa da penetração e do orgasmo obrigatório. Um único ato sexual, em circunstância correta, pode até mesmo alterar o curso do destino daquelas pessoas. Com a entrega total, corpo e mente, com muito sentimento, seu coração estará mais leve, confiante e entregue ao parceiro. Neste momento, a relação sexual realizada em local adequado, com tempo suficiente para o relaxamento dos parceiros e com sentimento, resulta em uma resposta sexual plena, com muito prazer. A qualidade deve estar acima da quantidade na questão sexual. Desta forma, esteja certo, seu coração ficará em paz. Portanto, faça amor e não apenas sexo. Na busca do prazer neste contexto, surgem novos desafios para o homem e para a mulher. Ao adquirir maior consciência de sua sexualidade, após séculos de quase total submissão, a nova mulher ainda se defronta com inúmeros obstáculos quando procura realizar-se sexualmente de maneira mais completa. Conhecer as múltiplas causas que mantêm essa injustificada situação é o primeiro passo para a mulher solucionar eficazmente tal dificuldade e, juntamente com o homem, obter plena gratificação sexual. Surge também o novo homem, que está mais emotivo e não esconde as lágrimas quando aparecem. Ele também tem dificuldade de lidar com a solidão e procura com mais ansiedade parceiras quando enfrenta uma situação de separação ou morte da parceira. É ciumento e não sabe como aceitar a nova mulher com vários parceiros sexuais sem que haja, obrigatoriamente, um envolvimento emocional. Está também inseguro pela busca e pela exigência da mulher pelo prazer sexual e pelo temor de um desempenho sexual fraco. O resultado de todas estas ansiedades, somadas muitas vezes, levam o homem à dificuldade de ter uma resposta sexual adequada e eficiente. Estes aspectos físicos e sensoriais, para uma sexualidade plena, sadia e prazerosa, necessitam, tanto homem como mulher, de um aprendizado detalhado de toda a sua anatomia, como é, fisiologia, como funciona. Para tanto, o pompoarismo, com grande maestria e profissionalismo detalhado neste livro, surge como uma luz que nos ensina a forma e o caminho para se obter o prazer sexual total para toda a vida. Os detalhes aqui descritos do porquê e como devem ser realizados os exercícios de pompoar vão facilitar, com certeza, a sua descoberta da sua energia sexual e do seu potencial de dar e receber prazer. É uma ciência que poucos conhecem, que poucos praticam e que, felizmente, agora está ao nosso alcance. Não é mágica ou milagre, mas sim o resultado de um aprendizado sério, detalhado e que exige muita disciplina. O resultado é fabuloso. Uma resposta sexual espontânea, verdadeira, intensa e duradoura, que une os parceiros com laços fortes de sentimento, erotização e atração sexual, levando-os à plenitude sexual. Portanto, mãos à obra e curtam os excelentes resultados futuros. Doutor Celso Marzano, urologista e terapeuta sexual, diretor do Instituto Brasileiro Interdisciplinar de Sexologia e Medicina Psicosomática. Benefícios do pompoarismo O pompoarismo fortalece os músculos vaginais e a musculatura do pubococsígio das mulheres e dos homens, aumentando o prazer sexual de ambos. É excelente para regular os hormônios, pois ativam a circulação da área pélvica, conservando por mais tempo a juventude e a libido das pessoas que praticam os exercícios de pompoarismo regularmente. A sua prática aumenta a autoestima, porque o pompoarismo também é uma técnica de sedução. Assim, as pessoas que desenvolvem esta arte encantam e surpreendem seus amantes. Muitas mulheres consideradas frígidas começaram a sentir prazer no sexo e conseguem até experimentar o orgasmo. Muitos médicos, como o doutor Kegel, constataram o aumento da libido e potencial orgássico das mulheres praticantes do pompoarismo. Há significativa melhora do relacionamento dos casais a partir do momento em que começam a perceber que sua vida sexual se torna mais criativa e prazerosa, eliminando a monotonia e apimentando o ato amoroso. Auxilia e previne problemas de incontinência urinária, queda de útero, bexiga, flacidez vaginal. Aliados à psicoterapia, os exercícios de pompoarismo podem auxiliar no tratamento do vaginismo, que é um distúrbio sexual que mantém a vagina muito contraída durante a penetração. As mulheres que pretendem ter bebês devem começar a exercitar com certa antecedência os exercícios de pompoar, que podem facilitar o parto e contribuem para a rápida recuperação da musculatura vaginal e do períneo após o parto. Aumenta o tempo de ereção e virilidade sexual dos homens praticantes desta técnica. O pompoarismo fortalece também a musculatura pélvica masculina, prolongando a vida sexual do homem até idades mais avançadas. Os exercícios de pompoarismo são prazerosos para a mulher e ativam a sensibilidade de vários pontos erógios importantes, como o ponto G e o clitóris. Aumenta a autoestima e o autoconhecimento do seu corpo, preparando o casal para sentir mais prazer. Através dos movimentos do pompoarismo, a mulher pode aprender a reproduzir nos exercícios as contrações que ocorrem de forma involuntárias durante o orgasmo e aplicar esses conhecimentos para adquirir orgasmos muito mais intensos. Introdução É com muito prazer que colocamos ao alcance dos nossos queridos alunos, amigos e leitores essa obra feita com muito carinho e dedicação. Estamos tratando nesse livro de técnicas muito poderosas e que devem ser praticadas com muito respeito e amor. Muitas das técnicas que vamos apresentar foram mantidas em segredos através dos tempos. Como profissional da área de saúde e professora de artes sensuais, tenho ministrado muitos cursos e workshops a milhares de mulheres sobre esse maravilhoso legado milenar, da sexualidade feminina. Aprendido especialmente com as ancestrais orientais, entre elas a minha avó japonesa. Estes ensinamentos conduzem a uma vida sexual mais feliz, melhorando as relações amorosas. Por coincidência, nasci em Curitiba, no hospital do inesquecível doutor Moisés Parcionic, médico ginecologista, um dos maiores divulgadores do pompoarismo no Brasil, que recentemente me parabenizou pelo trabalho. Comecei a estudar sexualidade aos 12 anos de idade, movida por uma curiosidade intensa de adolescente. Tive uma educação tradicional, semelhante às das outras moças da minha cidade. Tudo relativo ao sexo era proibido, feio, relacionado ao pecado. O sexo poderia deixar uma moça mal falada, ter uma gravidez indesejada, etc. Mas eu percebia que as pessoas me escondiam algo que eu intuitivamente achava belo, saudável, fazendo parte da criação de Deus. A flor, parte sexual da planta, eu pensava, o que pode haver de mais belo na natureza? E os animais que amam com pureza e prazer na frente de quem quer que seja? Será que eles não sabem mais de sexo do que nós? Eu pensava. Mais ou menos aos 18 anos, intuitivamente comecei a prática do pomporismo. Era virgem, inexperiente e na época não havia livros nem cursos sobre o assunto. Eu jamais poderia imaginar que um dia ensinaria essas técnicas tão íntimas, que na época eu não tinha coragem de falar para as minhas melhores amigas. Aos 12 anos, iniciei a prática de balé clássico e o estudo sobre sexualidade, continuando esse aprendizado mesmo depois da faculdade. Após essa fase, participei de muitos cursos nas áreas de saúde e danças femininas, como flamenco, dança do ventre, etc. Comecei também a pesquisar e estudar em muitos países observando a cultura, os costumes e a história relacionados aos temas. E resultando também em uma coleção muito interessante de livros sobre erotismo e sexo. Alguns manuais caros e antigos sobre a arte erótica oriental e ocidental que contém interessantes segredos sexuais dos países que visitei. A minha vida como farmacêutica, o meu par, colocou-o por muitos anos em contato direto com muitas mulheres. O farmacêutico é sempre um profissional, amigo do povo. É aquele que instrui, que dá conselhos. Foi então que eu percebi que eu estava ajudando a muitas mulheres, conversando com elas sobre vários assuntos relativos à sexualidade. Comecei a ver os resultados e para minha grande felicidade eu senti que poderia fazer algo maior para ajudá-las. Foi assim que eu comecei a ministrar o curso Deusa do Amor, que tem como objetivo melhorar a autoestima, a criatividade e a performance sexual da mulher. É um curso bem humorado, dinâmico, que inclui conhecimentos mais avançados do pompoarismo, a massagem erótica tailandesa e as danças que desenvolvem a saúde e a sexualidade da mulher. O que mais me encanta em minhas alunas é a dedicação e o carinho com que elas se dedicam à prática dos ensinamentos. Tenho a certeza que seus maridos e namorados são homens muito felizes e realizados. é para as minhas alunas, a quem chamo de minhas deusas, que eu dedico a esta obra, também muitas vezes inspirada por elas. Selene Kirey A caminhada nesta área que aprecio muito começou no período da faculdade, onde cursei história e logo me interessei pela história da sexualidade, literatura erótica, poesia, biografias de sedutores como Jokomo Casanova, manuais de etiquetas sexuais como Kama Sutra, do autor hindu Vitsayana, o jardim das delícias do sheik Nivzai, entre outros sobre sexualidade tântrica. Procurei ler e estudar aquilo que me proporcionava prazer e deleite. Esta atitude e hábito me levou a caminhar e trabalhar com sexualidade. Sentir dentro de mim a necessidade de acrescentar uma mudança cultural em relação ao sexo, pois a sexualidade ocidental não proporcionava explicações claras e seguras. O ocidente é repleto de inúmeros tabus. Preconceitos e dificuldades em esclarecer e aumentar os conhecimentos relacionados ao prazer e à sexualidade do homem. Isso me levou a constatar que deveria ajudar as pessoas a descobrir experiências magníficas que alguns grupos de cultura oriental já desfrutavam há milênios. O conhecimento que busquei e venho estudando há 10 anos me proporcionou condições de praticar uma vida sexual mais refinada. Afirmo e recomendo ao homem atual a prática de uma sexualidade mais nobre e, sobretudo, enriquecida com técnicas e ensinamentos que levam a parceira e você, prezado ouvinte, a uma vida repleta de saúde, felicidade e qualidade de vida. Na criação desta obra, dispus a colaborar com o máximo de precisão, praticidade e resultados das técnicas. As técnicas aqui descritas possuem um histórico preciso e plausível, pois são coletâneas colhidas através de minhas leituras e estudos. O resultado efetivo desses conhecimentos são vividos por inúmeros homens sábios e felizes, que fazem desse legado um instrumento de harmonia sexual, felicidade conjugal e saúde física e mental. As técnicas que ensinamos deverão ser praticadas com seriedade e afinco, pois só assim poderão trazer resultados maravilhosos. São preceitos que podem ser praticados por homens, jovens e maduros. Este conhecimento poderá, mesmo com o passar da idade, ser aprimorado ou até mesmo proporcionar e sofisticar o prazer do praticante do pompoar. Tenho certeza de que a parceira agradecerá o esforço e a dedicação do homem que busca refinar-se nessa arte. Mas lembre-se, a aliança maravilhosa do prazer só poderá ocorrer com a prática constante e diária, aliada à afetividade, amor e carinho em relação à mulher. Nas minhas aulas, milhares de alunos já se beneficiaram deste conhecimento, acrescentando-as em suas vidas, mais um recurso em prol do seu crescimento enquanto homens, maridos e pais. Recomendo este excelente audiolivro, juntamente com uma excelente prática. Do professor Carlos Gaddoche, pelas palavras de Clayton Heringer. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros! Trazendo vida a seus livros!